Asas Essa é a raiz, hein? Nem quero saber Se o clima é pra arrumar essa noite vai dizer De onde tu vem Se tem alguma chance a noite vai dizer Se todo mundo é igual Anjo do Perigo é ter você perto dos olhos Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite Asas livre Valido no chás Nem quero saber Se o clima é pra arrumar essa noite vai dizer De onde isso vem Se tem alguma chance a noite vai dizer Se todo mundo é igual Anjo do bem, gênio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Perigo é ter você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação E os olhos, teu sorriso numa noite